E aí, quando eu vou botar a minha mão de chuva, vai que não vai sair. E aí, quando eu vou botar a minha mão de chuva, vai que não vai sair. E aí, quando eu vou botar a minha mão de chuva, vai que não vai sair. E aí, quando eu vou botar a minha mão de chuva, vai que não vai sair. Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faz assim, tu cansa aí Eu oro aqui, então começa assim Mas eu estou glorioso, poderoso, invisível E bativeira tremenda e eu de cima do mar Paulo, eu estou todo machucado Mas o meu corpo está ficando arrepiado Mas eu estou glorioso, poderoso, invisível E bativeira tremenda e eu de cima do mar Paulo, eu estou todo machucado O chão acabou de tremer O chão temeu, o chão temeu O chão temeu, o chão temeu Paulo, eu também estou sentindo ele aqui Bora adorar o nome dele Mas eu estou glorioso, poderoso, invisível E bativeira tremenda e eu de cima do mar Paulo, eu estou todo machucado A corrente acabou de cair A corrente caiu, a corrente caiu A corrente caiu, a corrente caiu Jesus chegou, o carrente caiu, a corrente caiu Não tem visão que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem visão, nem depressão Que segura o adorador A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu O que foi que fizemos pra sair daqui Eu já sei, eu vou falar assim ó Desceu na terra, ele é varão de guerra Fortes, majestores, todos, todos poderosos A ele é honrar e toda exatação A que homem não brilha, só que brilha o leão Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer E pra ele te exaltar você tem que ter fé E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar Ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar Ele mata, ele me fere, sem dar explicação Porque o mundo inteiro está na palma de sua mão E se tu cantar, em vez de reclamar Por cima dessa onda ele te faz caminhar Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem visão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem visão, nem depressão Que segura o adorador Que segura o adorador O adorador Não tem visão, nem depressão